Ela precisa da ajuda do pai, da mãe. Ao Senhor eu peço. Olha, até a criança sabe, a gente tem que pedir pra quem não pode, a gente tem que pedir pra quem tem condições de nos dar, de nos socorrer, a gente tem que pedir pra quem tem capacidade, pra quem tem autoridade, pra quem tem posição, pra quem tem condição. É pra essa pessoa que eles têm que pedir. E eu não tô falando de política, eu não tô falando de emprego, eu não tô falando de nada. Por exemplo, a criança pede para o pai. Por quê? Porque o pai pode dar o doce, o pai pode dar o abraço, o pai pode dar o passeio, o pai tem o carro, o pai tem o dinheiro, o pai tem a estrutura da vida pra aquela criança é algo grandioso. São coisas simples, mas pra ela, que ainda é uma criança, ela precisa da ajuda do pai, da mãe, do grande, que já está estabelecido. O Senhor Deus é aquele que já está estabelecido. E pode nos dar, e pode nos conceder, e pode nos atender, e pode nos responder. Ele pode, ele pode, ele, o Senhor Jesus Cristo, o vencedor de todas as batalhas, o libertador, o redentor, o redentor nosso. Ele, mais ninguém nos salvou, mais ninguém deu a vida por nós, mais ninguém se entregou por nós, mais ninguém se sacrificou por nós, mais ninguém deu tudo, só o Senhor Jesus. Então, faça a experiência, se aproxime de Jesus, chame pelo nome de Jesus, use frases bíblicas, versículos bíblicos, pode usar. A quem bater eu, a porta se abrirá. Então, Senhor, essa palavra aqui me garante. Vamos lá, Senhor. Use, clame, insista, verás. Maravilhas. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Amém. 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 Amém.